Há 100 anos, o Colégio Alto Padrão contribui para a formação de cidadãos críticos e conscientes, respeitando as individualidades de cada aluno. Eles chegam ainda pequenos e são recebidos com muito carinho e atenção por nossos professores e colaboradores. Desde cedo, são estimuladas em nossos alunos a criatividade e a autonomia por meio de vivências significativas. Na educação infantil, os alunos despertam para o mundo da alfabetização, dos números e da contação de histórias. As crianças são estimuladas a usar a imaginação e a criatividade em suas produções artísticas. Aqui, as crianças aprendem a importância do respeito e do afeto. O Colégio Alto Padrão reconhece a importância do papel da família em todo o processo de educação e sabe que esse processo precisa de uma boa base. Por isso, no ensino fundamental, adotamos metodologias ativas, pautadas em projetos e vivências que favoreçam a aprendizagem de nossos alunos. Nesse contexto, a tecnologia é mais um instrumento de aprendizagem no cotidiano escolar, preparando nossos alunos para um mundo em constante mudança e cada vez mais desafiador. No ensino médio, nossos jovens recebem todo o apoio e orientação nessa fase que antecede a vida universitária, com foco no Enem e nos vestibulares. Eles se sentem seguros e confiantes para seguir a área profissional que desejam, tendo aulas e atividades nos campos das ciências da natureza, linguagem, ciências humanas e sociais, matemática e tecnologia. Aqui no Colégio Alto Padrão, nossos alunos são preparados para enfrentar os desafios de hoje e do amanhã. Colégio Alto Padrão. Uma instituição da Cruzeiro do Sul Educacional.